Presidente, gostaria aqui de externar a minha preocupação em estar aqui hoje vendo como nós vamos ter que votar, como todo o Brasil hoje já sabe que é necessário que a gente possa apreciar e votar a reforma da Previdência, mas me deixa muito preocupado, pois a gente vê muito falar aqui mesmo na comissão em tirar os benefícios dos agricultores, tirar os benefícios do BPC, mas eu gostaria de esclarecer que a minha preocupação maior é porque o nosso país já é cheio de desigualdade social. Existem desigualdades até dentro das profissões. Quando se fala de agricultor, nós podemos ver várias situações de agricultor. Nós podemos ver a desigualdade social dentro da profissão do agricultor, pois o agricultor não é só aquele que é um agricultor assentado, que tem seus 50 hectares de terra, que tem seu criatório de peixe, que tem seu criatório, suas 50 cabeças de gado. Esse sim, esse está acolhido, porque pode buscar um banco, ser acolhido, buscar o crédito, mas e aí, aquele agricultor que nasce e que vê seus filhos nascer, aquele agricultor que mora de favor, aquele agricultor que trabalha dia a dia por uma diária de 30, 40 reais. Esse, que é a maior renda dele hoje e da família, que muitas vezes, para criar a sua família, tem a maior renda como Bolsa Família, que recebe 120 reais por mês. E aí, nós estamos aqui falando de trilhões, nós estamos aqui falando de bilhões, e aí, nós vamos poder tirar, não é tirar o benefício, nós vamos tirar o único sonho desse agricultor. O único sonho dele é viver sua vida toda na roça e imaginando um dia de ter a segurança do seu aposento, do seu salário. Essa é a única segurança que esse agricultor tem. Sim, sim, nós estamos, nós estamos e o nosso país está passando por uma dificuldade e nós temos que resolver, começando aqui, nessa comissão, essa dificuldade. Mas, eu acho que tem que ser ponto a ponto, pois nós sabemos que nós temos hoje, nós temos hoje um teto salarial da nossa Previdência. E esse teto, que foi aprovado por um outro Congresso, esse teto que foi aprovado por um outro governo, quando colocou essa proposta aqui, porque muitos governos já colocaram essa proposta da reforma da Previdência para ser aprovada, e nunca se aprovou ela por inteiro, como também acredito que não vai ser aprovado dessa vez. Mas, quando você, quando você, quando aquele Congresso taxou que, pela Previdência, o teto maior seria R$ 5.800 do aposento, aí veio, aí veio, aí veio a questão da Previdência própria. E eu quero criticar até a nossa casa aqui, que não era para ter Previdência própria. Quando eu assumi aqui, agora em fevereiro, eu fui perguntado se eu iria aderir à Previdência da Casa ou ficaria na Previdência do INSS. E fiquei lá na Previdência do INSS, porque acredito que nós, que ganhamos mais, que temos o privilégio de ganhar bem e viver bem, nós é que deveremos contribuir, porque nós é que vamos colaborar para o superávit desse déficit. Acredito, presidente, que nós vamos dialogar, não deveremos ter pressa a aprovar essa reforma. Mas quero dizer e ressaltar que não estarei, nem estou preparado para votar, para votar essa Previdência contra os agricultores e contra o BPC, e também ressaltar uma bandeira do nosso partido, que é os professores. Professores esses, que nós vivemos há décadas e décadas, dizendo que ele, que esses professores, é o futuro, esses professores é quem ensina o futuro aos nossos filhos, é quem dá o ensinamento aos nossos filhos. E por condições dos municípios, pois fui prefeito por oito anos, condições financeiras dos municípios, dos estados, esses professores continuam ainda com salário baixo. Por isso, presidente, eu quero deixar aqui a minha colocação, o meu entendimento, quando se fala de agricultor, pois sou filho do agricultor e não posso ficar calado.